Vamos estremecer, agora Tá na hora, tá na hora, vai Vai de impressão, solta o beat das Marcante Vai dizer que esse som é desquiado Japa, gravações, CDs Tá na hora de dançar E vai do caqueado, caqueado, caqueado Dê muita onda, dê muita onda Lá vai pra churma Vocês Advogado mochila já na área Se você tem alguém Na companhia do porte Pra cima Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Nem sei se me fez, não vem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar e responder Vem a cobra, vou aceitar Vem a cobra, vou aceitar Vem a cobra Amigo preto, dá discurso, já chegou Já tá na área Amigo DJ Ralph, do Amém, bora Ralph E aí meu parceiro Ezo Não é que você Já tá na área, o boy Gabriel Você perdeu Não sou mais criança pra brincar de pega, pega O que é que esconde de pau E o nosso amigo Não me importa se você mora de tarde Eu atento, é só ligar Já nos anos não fazem que lembrar de nada O imperador, o homem do dinheiro chegou O homem sempre Lada saia, o amigo já tá na área E eu fico mexendo lá É só me dar um sinal dizendo que cê vai me dar Chegar, acobrar, e eu fico mexendo lá É só A galera vai chegando e vai dançando de rendidura E aí, gente de um braçado Opa, Glória Não alivia Deixa comigo que lá vem mais uma docentinho É o Ramião O que você falou pra mim É o sonho De um sonho ruim Veja-me O Pantoja começaram também Da lá no Alvaro Zandoja Escuta agora Escuta o que eu vou te falar Você O sonho eu perdi a dança Eu vou revelar o seu medo Mas vai contar Tem que contar Toma agora Eu te juro não deu Sinto muito não deu De bem, o céu, a lua E aí O meu mundo Você só me fez sofrer Você Você me fez Ah, vocês estão afim, estão lavando De amor Quando faz amor Se olha nos... Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Vai no seu lado Vai no seu lado, garçando Eu me dei Amor Uma docentira Cada rapazada na vila Vai o atar Dia 8 E tomo junto Toma junto por lá Não dá pra conversar Não dá pra conversar Não dá pra ouvir Não dá pra conversar Não dá pra ouvir É do comércio na área Valeu Do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar Assim E jamais dizer a ver Já não Quer mais A grande surpresa Viver Assim É se morrer de amor Banda M5 Uma pancata de sucesso Então lá vem mais uma, senhor O Diego Caçador Do Benjenária O meu parceiro Steve Reis O Bruno Orelha Diretamente de Mosqueiro Galera Você vai estar Quando eu voltar pra você E o assessor do deputado Luz O nosso amigo Charlie Oneson Um abraço a você Charlie Ah, tá na área Aqui Que sabe, Daniela Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Foi um volei E o meu parceiro Galo também lá do Amar Nas penhas e meus céus Você vai de aguarda Eu preciso Pedir perdoa E aí, bichoito Sei que fui Na área também, né galera Pode crer Banda MC Uma pancada de sucesso E a nossa amiga A nossa amiga Mari Vidal do Benjenário Um abraço a você Mari Tá curtindo aqui no ponto Estar Quando eu voltar pra você Eu preciso Explicar Por que eu voltei Nesse tempo Esquidando 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 Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Só tem de um bruxão E doida, e doida E doido o bagulho E doido Jume do rei Dos periquitinhos Do maguari Na área segura Júnior Júnior Se for a cabeça Principalmente quando vai dormir Você é bom O que é difícil Não diga não que você já superou Aquele louco amor que sentia Segura a brilha do Brasil Até o Alaú E a gerente Jair Cadê? A nossa amiga Jamil e Lobo Abraça você, Jamil, abraço Dudinho Olhe nos meus olhos E veja que você está ali O ar que me envolve Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar A voz do coração Vamos lá, vamos lá Gente gordo na área agora Se liga no som, vai Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Volte para me amar Fechando em ti Eita preta Bolsa A maior referência em Melody Exatamente Agora o Cupido acertou ele e falou Isto E veja que você está ali Como o ar que me envolve Bora ver Melhorando, né? Preciso de você E aí? Vamos marcar pro Frisa Eu quero uma mulher Isso aí, mano Eu quero muito mais Vai Vamos estar ouvindo Ela acha que você é doido mesmo Aumenta essa letra aí, mochila Que eu estou meio cego, mano Falando Me diga onde Vai lá, coloca lá no Me dê ao menos um sinal O estado lá de gastar Coloca aqui na letra maior lá, vai Volte para me amar Bora, 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 mochila Estou aqui Fechando em ti Bora, bora, mochila Que o bagulho está doido, monica Doido, monica Tenho uma história pra te revelar Não sei o que posso mais guardar Isso é ponte, monica Atenção Toda quarta-feira a parada é aqui, ó Antes de te conhecer eu já As enfermeiras Antes de te amar eu já me abaixo Eu já na igreja Fui tão calado, guardei Ai, sem calcinha, tô na área Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei em seu interesse o flor e já mandei O ônibus escrito te amei No dia seguinte quis me aproximar O ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante Eu era você Ai, menina dos meus olhos Que eu me apaixonei Olha o alaorra Flores e o cartão eu mandei O polêmico alaorra Mesmo sem saber Admirada muito a te conhecer Meu amigo empresário E antes de te conhecer Amigo particular aqui do Gordodinho Amigo Graube O rei dos periquitinhos e do Maguari Bora mochila, bora poter P.K. Paranense, tá na área Encontrei o amor Mas sozinho estou Olha o galo, rapazinho Só não posso explicar E aí, galo E aí, galo Porque eu desci Galeta Barão, tá na área O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem, diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre, amor DJ 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 Fica Feliz Eu nunca estive Tô feliz Quando você passou E sorriu pra mim Eu nunca me escudia assim Todas as noites Eu penso em ti Que eu trouxe junto a mim É só começando a semana, Bagão Me partiu Mas ainda estou aqui Quando a chuva cai Eu penso em você, meu grande Eu sinto teu beijo quando a chuva toquei Esse cara tá segura na costa dele, mano, que tu é doida Brisa, volte pra mim, meu amor Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Agora, Pantoja, comissado! Homem tá de volta! A referência tá na área, ele falou! E aí? Feliz, eu nunca estive tão feliz Quando você tá sozinha Bora que vai começar o bagulho doido pra galera assim! A mulherada vai aquecer tudo agora, maninho! Faz aquecimento! Faz aquecimento! 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 Dançando! Vai quebrando! Vai! Toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão Que o bagulho doido, doido, doido a toda hora Bora, bonitinho, que o bagulho tá doideu E a galera vai fazendo caqueado, desquiado, caqueado Faz o caqueado e fumo baseado Faz o caqueado e fumo baseado I wanna love you Toma! Queima, queima Tempo caqueado, vai dançando, vai quebrando Toma na pressão, toma na pressão Olha a nação, o rubro negro é feliz da vida O Mengão ganhou de 4 a 0 Joga pra cima, só quem torce pro Flamengo Vai de sonquinho pro céu Vai virar mais uma, vai virar mais uma já Na curtição, estourei logo o xandom É de nego tá na mão, porque ela quis se divertir Mas cabe surdo, ela de vestido curto Não existe, eu tenho surto, o que essa gata viu em mim Bala de prada, o som de abaixo e turba Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show Só vindo, pantosa e confissado Lá, vem com nós curtir Vai! E as paletes que comanda aqui Sou linda menina, sou das paletes no clima Linda, sensual do jeito que os moleque piram Sou linda menina que chega roubando a cena É calcada, tá de olho e a palete não esquenta Sou linda menina, sou das paletes no clima Linda, sensual do jeito que os moleque piram Sou linda menina que chega roubando a cena É calcada, tá de olho e a palete não esquenta E a galera chega no ponte, vai lotando tudo, o bagulho vai doida Girando, girando, a outra saúde tá chegando Girando, girando, as mãos pra cima vai girando Girando, girando, aí novinha vem embalo E no final da festa eu te pego no meu carro Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria Pesca, bunda, batendo o chão, pesca, bunda, batendo o chão Pesca, bunda, batendo o chão, rebola pra fora, rebola pra frente, rapaz Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Agora, agora, já Já, não tô entendendo Mexeu, mexeu, papai, botar caixão tardendo Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Jake, 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 Jake Fumando e bebendo, bebendo e fumando Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Você me oferece bala Fumando e bebendo Caralho, como eu vou voltar pra casa Fumando e bebendo Bebendo e fumando Bora do King dos Paulêmicos Original da Pedreira aqui, ó Tô muito louco de uísque Você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar pra casa Caralho, como eu vou voltar pra casa Como eu vou, como eu vou Trava no flux Avizando a vinha no grau Tu sabe o que ela quer? Sabe que Isaac O da GDP do Tapanã tá na área Esse moleque é parceiro do Gordodinho Ele falou Pra cima, pra cima, pra cima Vai, já, já, já Tá gravando? Tá ao vivo Tá gravando? É o Japa Então grava lá minha mamãe Japa, grava só, hein Toma a mamãe, toma a mamãe, toma a mamãe, toma a mamãe, toma a mamãe Então grava lá minha mamãe, toma a 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 Agora que tô bom Homem que tem o coração verde Cara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber e vai chorar Vai ligar Cê vai beber e vai chorar Me separei porra Tô solteira agora Tô solteira agora O nosso amigo empresário Salazar Eu vou sentar, eu vou sentar E aí Salazar Que rocha Em virtude da vitória do Flamengo A nação rubro-negra tá feliz da vida E a gente vai preparando pra começar o bagulho doido Bora, moninho! Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho Aponta pra ele aí, aponta pra ele aí Finge que não sabe e nem tá nele engano Finge que não sabe e nem tá nele engano Agora! De quem que eu tô falando? De quem que eu tô falando? De quem que eu tô falando? É do corno boi, boi, boi Boi da cara preta Eu rezo por você que não pode postar Foto com amante, senão vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Eu junto e falo a família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender É agora Então para de falar que ele é seu Coisas da vida Idiota 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 Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pi Tá apaixonado Tá apaixonado Fica cinco minutinhos com o celular dela Cabaré E a nossa amiga Larissa Pinheiro Ela dá o maior valor E aí Larissa Pinheiro Cabaré É o tio Edson aí É o parceiro do tio Pé Bora, vem-te embora comemorar a vitória do Mingão Bora que vai começar, Boninho Nosso amigo Nael, Dami Boné Um abraço pra você, Dudinho Olha o braço, vem do Gimbraza Aí garçom Meu Deus Deixa a dose do seu melhor uísque Deixa elas à vontade pra fazer o striptease Ah, mano Isso quando bebe Gim é uma desgraça Ele vê visagem, vê assombração Cadê o grito das sinceras aí? Cadê o grito das vinges? Cheguei Avisa lá, avisa lá Que o bagulho vai endoidar Avisa que o bagulho vai endoidar Ei, Breno Brasil, tá virando fresco, tá, filha da puta? Avisa lá, avisa lá Olha Quero ver coque Beijando um minabogo E o caralho desse bicho aí, epa Coque vai pedir pra eu não morar Agora eu vou curtir o momento Vou viver, vou viver Vou curtir o momento Ah, moleque Malandro não Deu medo de ti agora, olha Malandro não para Malandro dá o tempo Liga o DJ Guga, tá solteiro Esse é o papo Tá doidão, né? Jay Guga tá solteiro Esse é o papo Doidão, né? Deu vale É suco Deu mole Doidão, né? É vapo Deu vale É suco Deu mole É vapo Bora, Boninho, gente tá na hora, Boninho Vai começar, Boninho O bagulho doido vai começar Já, Boninho Vamos estremecer Agora E aí, Boninho É a quarta do ponte Toda é quarta-feira A parada é aqui agora Portaria liberada Todo mundo chega E olha como tá lotado, Boninho Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar E a torcida do Flamengo tá feliz da vida Pra começar, pra começar, pra começar, Boninho Vai, vai, vai Começa o bagulho Três Dois Um Jovem É a primeira Jovem Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Pegou o toro Pegou o toro Pela cima, Boninho O time gordo tá na área E o rock tá mil grau O time gordo tá na área E o rock tá mil grau Juba o agulho Joga Só os caras doidos Joga a mão e dá lição Joga a mão e dá lição Joga a mão e dá lição Três, dois, um, agora Joga pra cima Três, dois, um, agora Põe o mãozinho pra cima e grita Uma homenagem a torcida do Flamengo O nosso ensinalizador aí Cadê a torcida do Remo aí E a torcida do Pai Sandu Mas quem tá feliz da vida É a nação rubro-negra Só quem é flamenguista E bota fé que o Flamengo Vai ser campeão Da Libertadores Bota a mão e dá pra cima aí Joga pra cima e começa Sal, 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 sal Pra cima Vai fogo Ai meu Deus Eu tô passando mal Vou deudinho tão Vai curtir o som Onde, garçado? Porra, 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 porra Melhor do da Barão aí, ó, bem viadinho, ensina essa dancinha, bem viadinho, meu amigo, onde o pitbull sem goleira? E aí meu parceiro, biscoito, hex? E faz o caqueado da Pantera, cor de rosa, cor de rosa, e faz o caqueado da Pantera, cor de rosa Ah, caqueado da Pantera! Opa! Três, dois, um, agora! Vai, vai! Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, 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 toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá Quando você pensa que já viu tudo Pra lá, vai pra cá O Dini Gordo chega e faz diferente Isso é o caqueado da pantera cor de rosa Isso é o caqueado da pantera cor de rosa Toma pressão, pressão Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima Se for magrinha eu me amarro No piquinho eu passo mal Na gripinha eu passo mal Na gripinha eu passo mal Se for magrinha eu me... A discurso já tá na aranha de predô 3, 2, 1 É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria Ai, 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 ai Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, 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 ele é foda Tchala o sapo, tchala o sapo Tchene o cabelgrão, tchala o sapo O sapo, o sapo, o sapinho, o sapo Pra cima! São amores, amores que matam Ai rapaz, fogo! Conga, 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 conga Tá doidão ou boladão, preto? Conga, 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 conga Bora! Tá doidão ou boladão? Minha família Pete tá na! Ai, 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 ai Roda na treta, novinha, pega visão Que puta doria, vou chegar boladão Pelo dia, um minuto, vou te levar ao céu Vem catupar, me fazeu? Primeiro tu é bola, depois quem tá no pão E aí meu parceiro? Tu é bola, Friando de Bet Primeiro tu é bola Ele falou, vim matar a saudade do show da referência Bora Potter, bora Mochila Figuei burra, também tá comigo Divogado Mochila, e aí Potter Taqueado, vai Toma, toma É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha E aí, Covite? Segura, moleque! E o coração verde falou E toma o presente, pai E vem amiga Jéssica Lini E a Camila Marquezine também tá aqui, ó Que danla é Camila Então J Walvi Queira de mim, ela fala isso, ela fala isso, ela fala isso, ela fala isso, o Adinês também, o Lionheart, e a segunda da Discord de peso. Fiz essa amiga imperador, homem do dinheiro da sacramenta tá na área, bora abrindo o Brasil, bora meu gerente, ele também tá na área, bora meu parceiro convite, e a nossa amiga Jéssica Ligue, e aí Jéssica? Vai, 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 vai Vai pega na visão, vai Vai pega na visão, vai, vai Vai pegando a visão, vai Vai pegando a visão Vai 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 te tempo O DJ daelly, tá ligado? E a mulher não Meu bom dia, ó O couro tá fudendo, meia noite eu sumi, o couro tá fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Não para de dançar, fudendo, fudendo Olhos pitipo na pista, pitipo na pista, olhos pitipo na pista Olhos pitipo na pista Oi, 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 oi Oi, meu amigo, o Steve Hayes DJ, o Tchau, gravo, boa Se tu gosta de rock, tu E pôr demais uma pizza Gosta de rock, tu gosta de rock, tu O homem tá de volta aring, oi, oi, oi Em comparação, hoje tu tá com Vire Rogério, Ferrari O seu promoter tamer Os caracta, bora, seguindo o comércio Os caracta, do rock, tão doidão e bora Tô viciado nessa porra de fazer o Sam Tô viciado nessa porra de fazer o Sam Tome, pôr sofra Tome aija do gordinho, tô tocando Eu não sei se fica parado Eu não sei se fica parado Vem de quase, bota a mão no baco, tira a mão no cúco, baco Olha como ela tem, olha como ela tem Olha como ela tem, olha como ela tem Calma, calma, calma Olha como ela tem, olha como ela tem Mete bala, te amo, te amo, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Coma, com a porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro, tá doida, pai? Diego Caçador, do Pedro, com a porra nenhuma, minha amiga Adriane Moraes É a volta da primeira dama do Steve Reis Era que foi dar uma volta lá na Braga Show no último sábado E agora tá de volta, né Steve Reis? E é o DJ Paulinho Oi, equipe boa que eu tenho O Bruno Orelha Meu amigo DJ Gabriel lá de Bosqueiro Te amo, te amo O assessor do deputado Lute Te amo, te amo Amigo Charles Anderson Um abraço pra você aqui do Gordodinho Toma, 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 toma a porra nenhuma Eu sou o Globo Power, Globo Power, Globo Power Eu sou o Globo Power, Globo Power, Globo Power E aí, seu Alido Bora, Brudinho O seu ar e o seu filho tá na área agora Flamir, é preciso, é seguro, é seguro Uhul O bolsinho tá passando, tá passando, tá passando O bolsinho tá passando, tá passando Vai lá O meu amigo Leste tá com a massa E meu parceiro Marinho lá de São Paulo também já tá comigo Quando o golpe mandar Vocês vão obedecer No passo, no passo, no passo Ai, 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 segura a pressão Segura a pressão, senhor Ai, papai, apaixone, apaixone, apaixone Bora, Bruninho Bruninho LP, você é a nossa amiga Andy, revista É muita puta, é muita puta É para tudo, é mano Jênica do Guama Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, 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 desce E meu parceiro Andy, o pitbull sem coleira E vai embora, tem papai O homem tá na casa, tá presente Tá louca de pala Tá louca de pala Tá louca de pala E a tropa do cá tá presente aqui E a tropa do cá A tropa do cá falou E tem gordidinho O rock é mil graus E só quem tá solteiro vai jogando o ozol Só quem tá casado vai jogando o ozol Joga o ozol e vai puxando o carretel Três, dois, um Já Jogos Nós dois precisamos conversar Só quem tá aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro E aí parceiro galo do Guamal Bora galo Eu fui mais que o suficiente Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis Me atender Eu só queria te falar E se você quiser Quero uma máquina Eu vou dar um tempo Ah, vocês tão demais Tão demais O nosso amigo Diogo Melo Daniel Cardoso Eu vou baixar o som Eu pra quem espera o nosso prazer Eu vou aplaudir Essa música aqui é muito fina E aí Tom Platinado O sucesso tá no ar Quem sabe canta bem alto, vai, canta bem alto Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você chegar Quanto eu te quero aqui Toda dor que já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Tudo o que eu quiser E me recompor E você que me faz feliz Na minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo sem caber E eu, eu, eu Eu morro na vida Que não são tua vida Nesse caso eu e você Usa prova viva Eu começo e ouvindo e passando a cabeça Que tá isso aqui? Até que um belo dia Esse dia chega Quero ouvir Se tá chamando pelo nome Que chama de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso prazer E o nosso prazer E o nosso prazer E felizmente E o nosso prazer Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior Ela quer dar pra bandida 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 Ela quer bagulho doido Ela quer bagulho doido Agora chega Um abraço pra você Aqui da referência Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Se eu pudesse Aquela noite Eu ia Essa aqui mais uma Que tá estourada Toma no abraço aí Os influencers digitais Meu grande amigo Micael Silva Daniel Pinheiro Rosiclos A gente é Neto MT Bora Enzo, Bora Mica Tavires Medeiros Tá na Vou contar a minha história Vem o Caçador Você e o Steve Reis Adelio Moraz Boa, Adelio Policídio Você tão perto Ao mesmo tempo distante Isso é ponte show Ninguém volta Você é quarta Da referência Sim, Marcelo Bora, Adelio Início, Marcelo Você é tão louco E eu também Amigo Chibata do rock E o meu foi tiros E o meu parceiro Tito Bom Amigo Chibata do rock Amigo Chibata do rock Amigo Júnior Jogador do flamenguim Bora Ramon Você é o município E ao meu lado Tá tudo errado Você contou Éramos dois A me perdendo tempo Se eu pudesse Aquela noite Eu ia te Minha amiga A gerente Jair E o gerente Brno Brasil O gerente bacana Que há algum tempo Nas folga dele Vai curtir com a Laô E agora é que começou A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho A nossa história De amor Youtube.com Barra Young Mix CDs Cateado que não para Não para Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Vai dançando Vai dançando Dança, dança, dança Dança, dança, dança Japa Gravações A bolita doido Bora, bora, bora Piruí Tic-tac Novinha Fica à vontade Pode sentar Tordosina Camisinha de chocolate Tá curtindo Balançando E aí, meu parceiro Formigão Olha o Enzo O blogueiro Tá estourado Esse moleque aí Olha quem tá na figura De mim Com o Renan Miranda Bora, Renan Miranda Um abraço parceiro E nessa amiga Mika Rafa Blogueira Também se é de gastada Aí Aí Jnetto MT E por sinal Hoje Nasceu a bebê De uma das blogueiras Mais consideradas Do estado do Pará Minha amiga Marcela Jaque Chegou a sua bebê No mundo E papai do céu Ele dê sabedoria Pra você Pro Nilson Felicidade E vocês É muito amor Pra essa criança Que chegou ao mundo Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Garçom Nilson Toma, toma, toma Dá um chega aqui Na retaguarda Um gente Garçom Nilson Meu parceiro Rodrigo Da RP Lanche Falou Tô afim de doidar E o bora pra cima E o bora pra cima E o bora pra cima E o de Ralf E a primeira não O homem tá amando Bora Pitbull Bora Bocotó Vai Meu amigo Beltrão O Bruninho E o meu parceiro Olha lá o que acontece Bala Bala Quem gosta é o Bruninho do Brasil Bora Bora Pra quem não sabe Agora essa música É o Melô do Alô Acontece Ele chega na festa E fala pro Bruninho do Brasil Assim ó A bala vai comer A bala vai comer O meu cérebro do Bruninho do Brasil A bala É muita onda Toma 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 Vai vai Esse moleque tá cachorro E aí Malzinho Malzinho do Croco Você é meu parceiro Toma a dedadinha Geme, geme, geme Bora moleque Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo e vagabundo não namora Bora Júnior Você é vagabundo e vagabundo não namora Júnior do Alverende jantando agora Uma batatinha, uma carninha né Você é vagabundo e vagabundo De trinta e oito carregado Dorrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo do lado De trinta e oito carregado Dorrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo do lado Me chamou pra dar uma volta Que terminou em carro Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi batido Dieta de Falogradar Que chega me machucou Bate, bate na xereca Que chega me machucou E só pirou Catão Mete com Ela fez o som de gastar Catão Mete com pressão Que é só colou Carradinha devagar Na pepequinha Só colou Carradinha devagar Na pepequinha E ele bate, bate Bate com vontade Vim pro parceiro Marcinaldo também Danário, bora Marcinaldo E só cateca, cateca, cateca Vou cateca Danário, um abraço do Dini Do Gordo Garudo E só cateca, cateca Bota nela, bota nela, bota nela Bota aqui Bota nela, bota nela, bota nela Bora mulher Grande Marcinaldo Alô, garçom Zé Maria Garçom Zé Maria Um dos mais atuantes do ponte Lá vem, lá vem Ai, 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 ai Toma caqueado Toma, toma caqueado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Bebe igual a aluna da César Tá na área Entra cego, sai molhado Vem, nem se vai e vem Entra cego, sai molhado Entra cego, talalá Entra cego, sai molhado Vem, nem se vai e vem Entra cego, sai molhado Entra cego, talalá Querida, cheguei, ah, ah, cheguei, ah, ah, cheguei, ah, ah, cheguei, querida, cheguei Abre a perna que eu tô chegando, abre a perna que eu tô chegando, abre a perna que eu tô chegando Abre a perna que eu tô chegando, abre a perna que eu tô chegando Amigo Samuel Atamiris Era tu que era um doidão, era tu que era um doidão, era tu que era um doidão, era tu que era um doidão Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado Tu gosta de um resto, tu gosta de um resto Se você fica cansada, você desce para o topo Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez, fica de novo Lá vai fogo, fogo, fogo Aí sem neto, MT, MT, me doido Vai começar, vai começar, vai começar, começar putaria Vai começar, vai começar, vai começar, começar putaria Bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Sabe o que tá na área amanhã? O nosso amigo empresário Gui Lá da 77 Outlet O cara que comanda o cordeiro tá na área Bora Gui Hoje eu vou com o Minovinha O Isaac Genebeda No Tapanã Faz a posição pra mim Tinha o ex-fugente Faz a posição pra mim Tinho Amar é admirar com o coração Essa é a visão Amigo Robinho Coração Verde Então eu vou com o Timbato do Rod É gosto do bom Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Por gritar Não vou morrer Que te desejo Você é feito Amigo G Uma grama de medo De errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Mais pólvora Mais pólvora Toma, toma, bora, bora Ai, 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 ai Caqueado, caqueado, caqueado Bora, 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 bora Meu amigo Adenias O Lai, o Rex, a equipe segunda da Discord Agora, preto, que o bagulho tá doido, é assim, ó Não para, não para, não para Não para, não para Olha essa amiga Carol Brunzi Não para, não para É a primeira dama do last, o Grofomassa Atenção, Gasson Zé Maria Bora trabalhar, meu filho Alô, Gasson Nilson Eu sou do dia, eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Já bateram a cota, mano Quando a gente bate a cota, a gente para de trabalhar Desculpa, meu amor Você tem que decidir Se alguma vez É, foi loucura da paixão E aí? Sua estupidez Já não te deixa ver Você nasceu pra mim Eu preciso de você Por quê? Porque ninguém Vai conseguir Separar vocês Porque eu não vou deixar Se eu bebi Se eu chorei Me deu vontade De chorar Ela pensando Que eu já sou Por que você Que eu venho mostrando Seu retrato Seu conversa A sua vida Quer saber Não me interessa Eu vou baixar O sonho Eu quero ouvir Eu vou baixar Eu vou baixar O sonho Eu quero ouvir É É É É É É É É É O coração Sabe o caminho Pra seguir E agora? Eu quero ser outra pessoa Hoje é um caso parecido Pega o seu Me querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria E não me esqueceu Hoje é dia da mentira Eu brinquei E você caiu Uma mãe de domingo E dizia assim Apesar dos nossos planos Amigo Alô Dos empresários Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores que vêm São amores que vêm Que matam O açúcar O coração Tá bonito Onde se esconder O amor O que me respondeu Foi solidão e perfeita Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar Não deixando te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Mas eu amo Eu amo Eu amo 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 você Minha vida Eu amo Eu amo 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 você Do meu mundo São as horas Os minutos Não consigo Te esquecer O frio me faz lembrar De quando Vinhas me aquecer Aqui O sonho era tão lindo Ter você em cima de mim De impressão Não sei porque acabou Porque tudo chegou Fala Gordinho Você dizia Que era só paixão Let's go Mas juro que era amor Decidi televisão Você dizia Viva parceiro Meu parceiro Formigão Juro que era amor Ed também tá na área Alô Formigão Um abraço Meu parceiro Acendi a chama Aqui no meu coração Sai sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Fala de amor Fala de amor Eu conto as horas de Que não tem Pra você Você sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos meus amigos Alô Chive Reis Antigo sonho Ei Chive Reis Antigo sonho Olha que a Loura falou pra ti Ei Pra ter seu amor Eu vou arriscar E te buscar Quero ter de novo Os beijos Me apertam o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe amor Oh 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 E aí Basinaldo Oh 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 Vem lá É partida 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 Eu conto as horas de Resmiss Que não tem Mas você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Que a luz Pra todos meus amigos O que tá isso aqui? A lua reflete em mim Toda vez que vou me deitar Eu fico imaginando onde estás O casal referência agora Alô? Tive Reis e Adriane Moraes A referência Você sempre dizia eu te amo E eu nunca acreditava Eu nunca me apaixonei Me desculpe sem te entender Foi por isso que não me entreguei Aqui Mas eu me acostumei demais Você nunca me diz que não Foi assim que eu me apaixonei Agora eu acredito no amor Em tudo que você me vê Você nunca me enganou Você nunca me enganou Eu nunca sei que sem você Agora que tudo acaba Uma versão exclusiva Eu vou chorando com você Eu vou pro Croco Eu vou pro Croco Com o Croco Com o Croco Com o DJ gordo Que cedinho A referência Do Pará A referência Eu vou pro Croco Com o Croco Com o DJ gordo Que cedinho A referência Do Pará E o coração Como é que tá? E o meu coração Bateu forte por ti Ao teu lado Agora Eu sou feliz E se agora Ao teu lado Eu sou feliz Ele falou pra ela Oh Louco amor Adriane Moraes Vai pra cima Chibi Diego Caçador Chibi Agora Me faz viver Sem ti Quando foi embora Não sabes como sofrer Sei que onde estiver Está pensando em mim Minhas noites agora São frias sem ti Porque Se foi E agora Faço Desesperar Com os versos Que escrevi Essa música é muito firme Se liga no som aí Pra aquela mulher Que sonhou em ser famosa Um dia na vida Sentar no sofá do jogo Agora já Eu quero ser muito famosa E ter o seu amor Mas quero sentar no sofá do jogo Com você Estar na TV Faturar milhões no tempo É a música É a música do Flamenguinho De Tombo Sempre que eu vou me deitar Uhul Eu vejo o meu nome brilhar Oh Mas sinto que se estou com você Eu tenho paz O que eu vou fazer Se eu quero muito mais Eu quero muito mais Olha o Bruninho O Bruninho falou Agora que o Jô foi embora Eu quero muito mais Fim de namorar O Bruninho ainda foi minha pista Fim de namorar Olha a tropa Olha a tropa Tropa do cara falou Só amizade Vai, vai Vai, vai Isso que elas falaram Pro Raoni Raoni deu uma garrafa de uísque Pra elas No final ela falou É só amizade Raoni Quase Raoni morre E aí Agora vou sair Vou medir Um super pop Um super pop É doido Com o DJ Juninho E DJ Ellison Não é que Não é que Não consigo Eu vou sair E medir Um super pop Ah, isso aqui não pode faltar Alô, Sérgio de Cambista Esse é o Cambista Já Aquela noite Eu te esperei Naquele sofá 12h25 Nada faz sentido Só era dar um toque E me avisar Eu tava chateada Assim Mas sem saber Tô nem aí Nem aí Tudo bem É que até é doida Passar Os partidores estão bombando Pra ele fazer o valor Se pudesse eu voltava Estou brincando com o frio Você não é? Se daria até a gira Ao contrário Brincar com o frio Eu te deixaria Mas eu não posso apagar O que aconteceu E nesse sentimento Que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora Por que não voltou Olha no meu olho E diz que não é bobo Segure suas lágrimas Se foi amor Youtube.com Barra Eamix C10 A música é firme Né Bocotó Bocotó da discórdia Bora Malzinho O Malzinho Do Croco Tá na área Segura Nunca pensei Me apaixonar assim Cabelo Marquezine Hoje Surgiu Hoje tá agarrando bem no Brasil Hoje né Nossa Amor é lindo Beijo na boca Eu me entreguei Você é minha vida Perfeito pra mim A verdade Queria amar alguém Que me desse Um amor O Brando falou Encontrei você O Brando Brasil falou A Jaini pode Se anjo Ele também pode Minha felicidade É Jaini Esse bicho tá te invejando aí Jaini Eu Não vou te deixar demais Eu Te amo demais Eu Não vou te deixar demais Esse É o Robinho da 160 Uma das músicas que marcou A vida do Gordudinho Tudo tava normal E a gente apareceu Complexo Bombar Lá na Terra Firme Assim ó Tudo estava normal E aí um dia Você Apareceu O meu coração Ficou com O Imperador Também Danário Homem da Sérgio A vida Homem do dinheiro O preto falou E aí Imperador Canário Jamais aconteceu E eu estou apaixonada Por você Se liga no som Vai Magno Danag O Clóvis Agora Agora já Clóvis Fernandes Eu Eu Largo Da Guarda Portuária Loucaio Felipe Só Pra Do Seu Cheiro Deitar No Meu Peito Eu Largo Tudo Tudo Agora Bora do Quim Bora Capa Dos Polêmicos Pega Cego Formigão Jereba Bora Gordo Bora Pipoca O PK Paraíse O Shake A Tropa Do Bruxo E o Seguido Começa No Amigada Você Me liga Na balada Com as Amigas Por que que faço Se eu atendo Você vai saber que eu fugi Não fui dormir Luciano Pinheiro Sim, sim Que vou fazer O Elton da Vila Desligo Do Jardelândia Vai dar mancada Então faço mais Espero o tempo E cai na caixa postal Com a mensagem Baby, 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 amor Baby, 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 amor Baby, baby Eita, seguindo o comércio De rocha, moleque Se liga nesse sonho E aí, Ceará do Croco Precisa Onde você está Olha, amor Hoje eu te liguei Você não atendeu Me desprezou Eu queria que você entendesse Essa menina confusa Bora, Robinho Tá se senta Tem que dar por você Tá na hora Daí, Robinho e você Deu lugar no mochilo Poder Todo mundo aí O nosso amor Tá tão difícil Por favor Me senta Me dá paciência E eu Eu só liguei Pra te falar Quero te contar Tá na hora, Poder Essa aqui é do Potter Não tem jeito E aí, Potter Canta aí Me diga por que Me diga por que Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem Que isso é o sucesso Então por que me abandono Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Lembra quando eu disse Que você Foi pra beirada Mas agora você Se foi E não gostou Em nosso amor Hoje eu vou te provar Que isso já sabe Ó o Tiririga Hoje eu sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não sou O super-herói Tenho sentimentos Nenhum Meio de ferro Que nunca chorou Por amor Não, não Não veja em mim Nenhum super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A criptonita Me toca e fico fraco Diz Quem sabe um dia Eu faço uma canção Que me conforte Por não ter você aqui Uma melodia Que traz você pra mim Como em sonhos Que eu tenho com você E agora? Do ré ou mi A nota Não sei dizer Que represente A força Dessa paixão A mulher Vai Meu anjo O meu super-herói Nunca E vê Canta 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 Se você achar Essa Canção Canta Que me leve A Você Te peço Cuide bem De mim Essa mulher É da identidade Perfeitos momentos Quando juravas amor Agora Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Vem insistir Em te ligar Não sei por que Não atendeu Porque depois Virou ilusão Meu coração Você me perdeu Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova Boa Que não ia dar Agora que fui Você não para de olhar Agora eu tô em outra E pra você Não, não, não Vocês Joga a mãozinha pra cima Jopa Gravações E dia 17 de setembro Porra, mochila Qual foi, mano? Tá morto aí, digaçada Fica em sequer As neves do Uber E a no jeitão Vai quebrar Dos birutos do asfalto Se não soltar o brinquedo retenque Vai buscar Protection Dia 17 de setembro Prepara que tem Morininho pra galera Falou imperador Websche prepara Seu Roosevelt Essa promete Essa vai ser Parcunha do olho Como longe você pode ir? Esse é o RP muito forte Toma um cateado, toma um cateado, cateado, cateado Vai, vai, vai dançando, vai, vai dançando, vai, vai É só um filé essa parada aí, moleque O amigo Rodrigo da RP Lancho falou, dia 17 Quem não for viajar pro Muregui já sabe Eu gosto do planeta Boa sorte, desgraçado Gente boa esse moleque aí Quando o meu nome eu desce, desce Quando eu mandar você quita Vem, vem piriquita 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 Faz esse jeito como se fosse mulher Vem, vem piriquita Vem, vem piriquita Vem, vem piriquita Vem, vem piriquita Vem, vem, vem com a rosta E o DJ Lohan é sete, as cachorras ele mete, mete As cachorras ele mete, 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 mete E o DJ Lohan é sete, as cachorras ele mete, mete, mete E o DJ Lohan é sete, as cachorras ele mete, mete